Ouve essa, que essa aí é foda. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações. Murilo Azevedo, fonte do funk. Murilo Azevedo tá ligado. Sou eu, porra! É o trem! Se vier, vai entrar na bala. E o crime não vai parar, porque se sair enorme vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito, mano. Se era bom, agora tá melhor. Multiplicamos, essa é a indústria do pó. Fala mal, é sinal que nóis tá forte. Se fosse fraco, não daria ibope. E lá na quebrada os moleque não correm, não. Eles trocam, tiram até acabar com a munição. É o trem bala, terrível, mete medo. Hoje só tem cria, só moleque bom de dedo. E o Zé Polvinho já tá tudo comentando. Pois é, o terror está voltando. Mané, quem deve, nóis tá cobrando. Fala que é nóis, Jesus tá no comando. Pô, 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 esse é o AK-47. Ah, é, as bandidas se derretem. Eu não vou esticar o chiclete. Só quero ser bom exemplo pros pivete. Pô, 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 esse é o AK-47. Ah, é, as bandidas se derretem. E eu não quero esticar o chiclete. Só quero ser um bom exemplo pros pivete. Mas o final nem sempre é lindo, não. Muitas vezes tem cadeia, tem caixão. Já dizia, minha mãe pega a visão. Quem tá na voz é o Renatinho e o Alemão. Pai! Tchau, tchau.